E aí sim, tudo bem com vocês? Aqui em Fala Rafa, bem-vindo a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é o vídeo de uma casa para um desafio de gameplay aqui, que é o desafio dos 7 bebês, tá gente? Então essa casa é uma casa feita aí para muitos sims, né? Porque serão 8 no total, o cuidador dos bebês, né? E os 7 bebês. Então tem que ter bastante espaço, bastante coisa para os bebês e para criança também, né? Porque os bebês vão crescer. Então, bebê quando eu falo é toldor, tá gente? Bebezinho aí que anda no décimo 4. E eu espero que vocês gostem dessa construção, né? Uma construção moderna, uma construção mais familiar, uma casa mais suburbana, assim, sabe? Aquele estilinho de casa americana. Então eu espero que gostem. Já é uma sugestão de vocês há muito tempo, trazer casa dos 7 bebês aqui para o canal. Eu já cogitei trazer uma vez, só que nunca saiu, mas agora finalmente saiu, tá gente? Não esquece do like, se inscrever no canal, deixar o valeu aqui embaixo que me incentiva muito e me ajuda demais aqui no YouTube também. E me segue no Instagram, que é arroba GameSims, para ver as postagens que eu faço e me acompanhar por lá também, tá bom? Caso você queira ajudar o canal diretamente, participar de sessões de cinema comigo, vire membro do canal, me ajuda muito também. É uma forma muito boa de você ajudar aqui o canal também, tá? Então vire membro, tem várias vantagens, várias categorias, enfim, tá gente? Então essa casa construiu em Loquic, ela ficou 150 mil simbônios, se eu não me engano, tá gente? Então é um valor aí até que alto para essa construção, mas é uma construção de uma casa bem grande para vocês poderem usar aí, tá? Confortavelmente, tem vários espaços, aqui é um 7 bebês riqueza, assim, meio luxo. Ai que eles. Mas é uma casa bem grandinha mesmo, por isso que vocês... Gente, alguns criadores passaram por perrengues difíceis, passaram por dias difíceis aí nos últimos dias, que foi o recheio de bugô total, depois de uma atualização. Aí sombras que eu uso nos vídeos, nas construções, para deixar o jogo mais bonitinho, uma sombra mais marcadinha. Não estava funcionando, tá? Até esse momento aí, eu acho que eu ainda não tinha colocado as sombras. Ou tinha? Acho que já tinha, gente. Então, foi um rolê muito louco, tive que trocar o recheio de outro que eu troquei. Agora eu uso o G-Shade, que é o recheio, só que no lugar do R é o G. Então, troquei aí para esse outro programa e as sombras voltaram a funcionar, tá? Então, foi um perrengue, eu fiquei meio bloqueado, porque eu estou muito dependente dessas sombras agora no jogo. Para poder deixar ele mais bonito, para eu poder conseguir visualizar melhor as coisas. E para quem já está acostumado com essas sombras no jogo, é muito difícil você desvincular delas, sabe? A hora de você construir de novo, sem as sombras, sem a profundidade que a sombra dá, sem a textura que a sombra traz, e sem o efeito mais bonito que dá nos vídeos e nas construções também, né, gente? Então, foram dias de perrengue, dias de choro, dias de desespero profundo. Gente, não estou brincando, tá? Foi bem desesperado mesmo ter perdido as sombras. Mas conseguimos reavir. Lá no nosso grupo, a gente estava surtando com isso, eu e outros criadores. Eu acho que vocês vão ouvir falar disso em outros vídeos também, de alguns outros criadores brasileiros que eu tenho contato e tals. E, gente, foi difícil. Foi uma luta difícil. Esse vídeo, eu comecei a construir, gente, essa casa. Sexta-feira, 4 horas eu comecei. Sexta-feira, 4 horas da tarde, eu comecei a fazer essa construção. Porque foi sexta. Não, quinta-feira, 4 horas da tarde, eu comecei a fazer essa construção. Ela era para ter saído sexta, meio-dia. E não ia dar tempo de terminar. Então, eu preferi deixar para segunda mesmo, para fazer com calma. Para fazer bonitinho para vocês. Então, até esse momento, até as 4 horas da tarde, eu fiquei arrumando tudo, correndo, vendo possibilidades, vendo solução. E aí, a gente descobriu que tinha um G-Shade. E aí, eu troquei para o jogo. A gente trocou do jogo. Voltou às sombras. Foi uma alívio tão grande, gente, quando eu volto às sombras. Nossa, vocês não têm essa noção. De quão aliviado eu fiquei quando eu coloquei o G-Shade e as sombras voltaram a funcionar. E não foi só comigo, não, gente. Vários outros criadores, brasileiros, gringos, também ficaram sim as sombras no G-Shade. E eu não sei se já voltou o G-Shade a funcionar, se já está tudo ok com o G-Shade em si. Mas eu troquei para o G-Shade e vou ficar nele por enquanto. Tá bom, gente? Pra quem não sabe o que é G-Shade, é basicamente um programa que você instala aí dentro do The Sims. E ele vai te permitir colocar filtros em cima do jogo, tá? Dentro do próprio jogo vai entrar os arquivos lá e tal. E aí, dele, você consegue colocar filtros, você consegue colocar sombras, profundidades, mudar as cores, aumentar pouca situação do jogo, né? Nada desses efeitos que vocês estão vendo eu faço no programa que eu gravo a tela. É tudo já dentro do jogo, tá? Então é uma coisa que eu uso aí pra deixar as construções e o jogo mais bonito pra vocês. E é isso, gente. Mas falando um pouco agora da construção em si, essa aqui é uma casa pros 7 bebês, como eu disse pra vocês. Que é um desafio onde você tem um sim ali e aí com esse sim você vai criar 7 bebezinhos até um determinado tempo aí, né? Cada desafio tem sua regra, não sei muito bem como tá a regra do desafio agora. Mas é um desafio interessante aí, que enquanto eu construí essa casa, eu quase cogitei fazer ele aqui no canal, esse desafio como uma gameplay. Então assim, tô um pouco tentado, tô. Vocês querem? Não sei. Então comentem aqui embaixo se vocês querem fazer 7 bebês no canal, se não querem. Vai ser uma série rápida, como as séries aqui do canal, elas não são séries longas. Então seria uma minissériezinha aí só pra cuidar dos bebês e ver se eu consigo ou não, tá? Então comenta aqui embaixo se vocês querem essa série de 7 bebês, se não querem, né? Tô estudando a possibilidade, hein? Isso aí no canal, mas enfim. Tá, gente? Então essa casa, virei ela aí do lote, eu rotacionei o lote pra parte do fundo ficar no sol também, pra vocês puderem ver, tá? Gente, um aviso rápido sobre algumas coisas dos vídeos do que do canal. Eu tô vendo que algumas pessoas têm falado que os vídeos estão muito acelerados, estão muito rápidos, né? E assim, gente, eu tento acelerar o vídeo o máximo que eu consigo pra ele não ficar bizarramente esquisito, de rápido, sabe? Pra ele não ficar muito, muito rápido. Eu tento deixar ele uma velocidade interessante, de um tamanho de vídeo interessante, e um tamanho de vídeo também que eu consiga narrar inteiro, tá? De uma forma bacana, sem ficar me perdendo tanto, sabe? Então por isso que às vezes o vídeo, quando é uma construção muito longa, acaba ficando um pouco acelerado demais. Eu vou tentar diminuir um pouco isso, dependendo da construção. Mas já aviso que vai ter construções que não vai ter jeito, que eu vou ter que acelerar. E que pode ser que fique um pouco mais acelerado que o normal, tá? Porque eu não vou fazer vídeos tão grandes aqui no canal, porque vídeos de construção vocês não assistem até o final. Pelo menos na maioria das pessoas que ganham o vídeo, tá? Então pra eu não prejudicar o canal, e vocês também não terem vídeos gigantescos, que não sei se vocês vão assistir inteiro. Eu preciso acelerar o vídeo, dependendo da construção, pra que o vídeo possa não dar prejuízo pro canal. Porque quando um canal do YouTube tem vídeos que não são assistidos, que não tem retenção, é um pouco complicado. E o YouTube acaba bugando o canal, analisando o canal. Tanto que se você tem um canal de vídeos e você faz lives, que são coisas mais longas, e as pessoas não assistem essas lives inteiras, assim, depois, né? Acaba dando uma prejudicada no canal, pelo menos eu que eu sou. Tá bom? Então, peço desculpas se às vezes o vídeo fica muito rápido. Mas é uma coisa que às vezes eu não tenho controle, e eu preciso acelerar o vídeo em determinadas partes. Eu já corto muito da construção, como colocação de janelas, portas, pintura. São coisas que vocês vão acabar vendo uma hora ou outra na construção, quando eu for decorar. Quando eu passar em volta com a câmera, mostrando a parte externa. São coisas que vocês vão acabar vendo, de qualquer forma. Então, por isso que eu corto das construções, já que não é uma coisa tão essencial, assim, quanto eu colocar cada objeto, pra vocês verem como ficou, né? No final do vídeo, sempre tem a foto da planta da casa. Então, vocês, caso queiram copiar no vídeo, aí no jogo de vocês, pra poder aprender técnicas, né? E ir treinando. Tem a planta no final da construção, na maioria eu coloco. Então, você consegue ver ali a divisão de cômodos, de como ficou, né? A posição de algumas janelas, algumas coisas. Então, eu acabo cortando algumas partes mais desnecessárias. Que se eu deixasse no vídeo, ele ficaria o dobro do tamanho. Ou, né? Aí, bem maior do que ele é normalmente. Tá, gente? Então, por isso que os vídeos são como são. Tá bom? Eu vou, a partir de agora, deixar nos comentários aqui do vídeo, um aviso. Avisando que o vídeo, né? Pode ser um pouco pirotécnico, pra algumas pessoas que tem, né? Certos tipos de problema com isso. Então, eu vou passar a deixar esses avisos aí na descrição do vídeo. Tá? Pra vocês poderem ter essa noção quando entrarem no vídeo de Speed Build. Tá, gente? Então, esse é um recado que eu quero dar pra vocês. Eu acabei lembrando aqui no momento. E... Peço a compreensão de todos. Sempre tem a ferramenta do YouTube aqui. A engrenagem que você pode desacelerar um pouco do vídeo, né? Que ela esteja muito rápido. Que você... Só que a minha voz vai ficar um pouco lenta ali. Pode ficar um pouco engraçado, talvez. Mas você pode colocar a musiquinha de fundo e ouvindo, e vendo a construção como ficou. Sabe? Então, por isso, também peço que caso isso atrapalhe vocês de alguma forma, vocês usem. Aí, a ferramenta do YouTube de deixar um pouco mais lento. Coloca uma música de fundo, uma coisinha assim. Uma música vibes, pra ele poder acompanhar os detalhes da construção. Tá? E aí, você pode deixar o canal como sendo aqueles canais de construção que só tem música no fundo, sabe? Você desacelera ali um pouco do vídeo. E aí, você bota uma musiquinha de fundo e fica sucesso. Tá, gente? Então, só pra deixar isso avisado aqui no canal. Aqui nesse vídeo. Pra vocês ficarem cientes. Tá? Terminei a parte externa. Vocês viram que eu já usei os objetos do novo kit Acampamento no Quintal. Que eu fiz ali atrás. Coloquei os almofadas. Coloquei o tapetinho. Coloquei a tela de vídeo. Né? Que é uma televisão mais estilizada. Então. Vocês viram que ali atrás eu fiz um cantinho pras crianças. Coloquei um trepa-trepa, uma escorrega. Fiz também mais estufa. Né? Que eu acho bem legal colocar também nessas construções. Coloquei um quadro ali, ó. Apareceu o sim que eu tô usando aí no lote. Mas nas imagens finais eu coloquei uma família que tem sete bebês. Pra vocês poderem visualizar o quadro com a foto da família inteira. E os bebezinhos ali, né? Todos juntos. Então. É... Comecei fazendo a cozinha da casa. Uma cozinha mais branquinha. Clara. Essa casa eu coloquei... Eu fiz ela meio neutra. Com alguns toques de cor. Assim, de azul. De outras cores também. Pra ser uma casa, assim, um pouco mais alegre, né? E imagem vestida pras crianças também. Aí embaixo vai ter a cozinha. Que vocês já viram. Vai ter a sala de jantar. Que vai ficar aí nessa parte. Tem lareira. Vou colocar sete cadeiras de bebês. Gente, sete. É... Cadeira de bebezinho. E uma cadeira normal, por assim. Que vai cuidar dos bebês. Tem a mesa dupla aí na sala de jantar. Que eu vou colocar também. Aí embaixo vai ter uma parte de brincadeiras. Pra brincar com as crianças. Quando os bebezinhos crescerem. Vai ter a sala de TV, obviamente. Vai ter a lavanderia. Olha, fiz lavanderia dessa vez, hein? Lembrei de fazer. E aí vai ter o banheiro também. Aí na parte de baixo. Tá? Então essa parte de baixo vai estar completíssima. Com tudo que o sim precisa. Tô fazendo a lavanderia agora aí. Como vocês estão vendo. Coloquei algumas máquinas. Algumas prateleiras. Algumas coisinhas assim. Coisa típica de lavanderia mesmo. Acho que fica bem bonitinho. Faz tempo que eu não faço uma lavanderia aqui no canal, né? Das construções. Eu acabo esquecendo um pouco disso. Mas enfim. Agora que saíram os dois kits. Que foi o encontro chique. Roupa chique. Enfim. Noite chique, eu acho. E saiu também o acampamento no quintal. Resta agora a gente esperar, né? Que vai vir o pacote de jogo aí. Com a nova criatura sobrenatural do 204. Que deve ser o lobisomem no caso, né? Então tô ansioso pra ver como eles vão fazer esse lobisomem. Qual forma que eles vão dar pra ele. Como vai ser o criar um sim de um lobisomem. Tô muito interessado nisso. Pra saber se vai ser como um dos pets. Você pensou? Se for uma coisa meio pet assim. Que tem a rata de cores pra gente colocar no lobisomem. Fazendo estilizado. Não sei, gente. Tô pirando aqui. Mas é uma coisa que eu tô bem interessado em saber. Como que eles vão fazer isso. E até o final de junho aí. Vai vir esse novo pacote de jogo, tá gente? A coleção de objetos foi com Deus. Pelo que parece. Mas o pacote de jogo tá aí ainda firme e forte. Já tivemos um esse ano. Que foi o História de Casamento, né? E também vamos ter agora esse novo de lobisomem. Que não sabemos ainda o nome. Essa área aí, ó. Do meio da casa, né? Então ela vai ser uma área mais de brincadeiras. Tem uns travesseirinhos. Tem umas estantes de livro. Tem esse negócio aí de atividade em família. Que eu não lembro muito bem o nome. Eu quase nunca uso isso, na verdade. Coloquei mais um outro estante de gelido. E se vocês quiserem, vocês podem colocar também uns brinquedos aí embaixo. Umas coisas assim. Só pros bebezinhos ficarem aí embaixo. Não precisarem ficar subindo escada, sabe? Que lá em cima também vai ter outra sala de jogos pra bebês. Crianças. Então é mais ou menos isso. Eu foquei essa casa em coisas do pacote. Do kit, tá gente? Então usei coisas aí do kit e tal. Pra campanha no quintal. Então não serve tanto pra... Acho que serve mais pra criança essa casa. Mas como o desafio dos sete bebês começa ali com eles recém-nascidos. Vão passando por bebês. E chegar em criança. Eu achei válido colocar essas coisas mais de criança também. Pra poder no futuro, né? As crianças ter o que fazer aí na casa. Tá bom, gente? Então espero que tenham gostado disso também. Aí na sala de TV eu coloquei uma TV bem grande. Um rackzinho ali. Umas plantinhas. Vou colocar um sofá bem grande também. Que é o sofá modular. Que não sei se vai em outro sofá modular no DCM, gente. Eu queria que viesse outro sofá modular. Pra não ficar só esses dois padrões simples, sabe? Acho que eles podiam colocar novos sofás modulares. Em outros pacotes. Um estilo mais simples no jogo base, sabe? Não sei. Eu acho que é porque o objeto premium. Entre aspas. Do pacote da Coração dos Sonhos é o sofá modular, será? Não sei, gente. Queria que tivesse outros estilos de sofá modular também. Pra gente não enjoar sempre desse, né? Acho que eu acabo enjoando às vezes. Mas às vezes é mais forte que a gente. A gente acaba colocando na construção também. Aí no banheiro tá um banheiro bem completo. Tem duja, tem banheira, tem vaso sanitário. Tem duas pias, se não me engano. Então tá bem completo mesmo o banheiro. Eu não coloquei... Coloquei sim. Eu coloquei troninho aí embaixo também. Então, nessa casa a gente vai ter três banheiros, tá gente? A gente vai ter dois banheiros sociais. Ó não, a gente vai ter quatro banheiros. A gente vai ter dois banheiros sociais. A gente vai ter uma suíte. Que é a suíte dos bebês. E a gente vai ter a suíte principal. Que é o quarto principal, né? De quem tá cuidando das crianças. Então vai ter quatro banheiros aí. E bastante banheiro também pras crianças poderem... Trabar banho, né? Pra as crianças, etc. Aí em cima eu coloquei mais uma lareira. Coloquei um safazinho. Mais uma salinha assim de estar, sabe? Íntima. Uma coisa mais privativa. Né? Pros convidados não ficarem subindo sempre. E ter uma coisinha assim... Menor, mais aconchegante. Então eu coloquei aí nesse hall de entrar. Nesse hall de segundo andar. Aí essa janela é um truque que eu já vi no canal da Ney. No canal da Carol. Ou várias vezes, né? Elas usando esse truquezinho aí de usar um arco de porta. Como sendo uma janela. E fazer o truque da janela sendo aberta. Uma coisa que eu já usei também. Já me enganei em outra construção. Não lembro agora. Mas eu vi no canal delas. Esse truquezinho da janela. E aí a gente vai ter dois quartos pros toddlers. O quarto principal. E uma sala de atividades, digamos assim. Tá? Pra as crianças. Então aí no quarto principal ele vai ser um quarto marrom com verde. Assim. Um tom de verde. Eu gostei bastante desse quarto. Foi um quarto bem grande. Bem espaçoso aí pro pai dos bebês, né? Pra mãe dos bebês. Enfim. Quem vocês forem colocar aí pra cuidar deles. E eu gostei bastante como ficou esse quartinho. Acho que ficou bem moderno. Bem bonitinho. Bem familiar ao mesmo tempo. Sabe? Gostei bastante. Então comenta aqui embaixo. Se você chegou até aqui nesse vídeo. Comenta um emoji de bebê. Gente. Comenta um emoji de bebê aqui. Que eu vou saber que você chegou até no final desse vídeo. Até nessa parte do vídeo pelo menos, né? E que isso me ajuda muito. Tá? Continua assistindo o vídeo até o final. Que é muito importante pro YouTube saber que você gostou do vídeo. Que você ficou pra assistir o máximo que você conseguiu. Tá? Compartilha o canal com seus amigos também. Que a gente já chegou em 10.200 inscritos. Gente. Vamos rumo a 11 mil, hein? Rumo a 11 mil inscritos ainda esse ano. Pra gente poder bater essa meta. Tá? Então aí no quarto principal também coloquei um banheiro. Coloquei esse armário aí, né? Esse guarda-roupa mais embutido. E aí quando eu coloquei o armário a primeira vez. Eu vi que tinha um pouco de espaço sobrando. E aí resolvi fazer mais um banheiro. E banheiro assim principal, né? Porque eu tenho que ir na casa dos bebês. Pra ter um banheiro mais privativo. Uma coisinha assim. Não vai ter banheira. Porque tem várias banheiras nessa casa, né? Porque só pode dar banho em toddler nas banheiras. Então tem que ter banheiro na casa também. E aí a gente vai ter dois quartos. Um quarto mais neutrinho. Que é esse parfeito do cinza. Com as camas um pouco mais coloridinho. Assim. Com um pouco mais de cor. Tapete azul. Umas coisas mais assim. Esse vai ser o quarto mais neutrinho. Assim. Mais comportadinho, digamos assim. Tá? Nessa vibezinha aí. Também usei essa nova luminária. Que veio pro jogo básico. Que eu não entendi muito bem. Porque é uma luminária. Podia ser uma luminária caixa de som junto. Acho que ia ser interessante. Mas infelizmente só foi luminária mesmo. Enfim. E aí com as suas loucuras. Mas coloquei alguns ursinhos. Caixa de brinquedo. Decoração na parede. Né? Essas coisinhas assim. E esse outro quartinho aí. É o quarto. Vai ter três camas. E... Será que eu não fiz isso certo? Gente. Quatro mais três. É sete. Né? É. Enfim. Coloquei aí três caminhas. Esse é o quarto mais colorido. Roxo. Verde. Tem várias cores. Os bonequinhos tem cores diferentes também. Esse é o quarto mais diferentinho. Assim. Mais colorido pras crianças. E aí vocês decidem. Qual criança vai ficar em cada quarto. Tá bom? O quarto neutro. Ele vai ter a entrada pro banheiro. E ele que vai ser a suíte. Aqui das crianças. Tá? Mas isso aí vocês decidem também. Eles podem usar qualquer banheiro pra fazer qualquer coisa. Esse banheiro azul que tem ali. Que é o menor. Ele só vai ter a banheira e os troninhos. Tá? Gente. Não vai ter pia. O banheiro maior. Lá das crianças que fica atrás. Vai ter a banheira. Os troninhos. E a pia. Tá? E não vai ter vaso. Pra crianças maiores ou adultos. Tá? Gente. Só coisas de todo. Aqui. E aí quando eles crescerem. Vocês substituem. Os troninhos. Pela privada normal. Que as crianças podem usar. Essa aí é a sala de atividade. Onde eu coloquei várias coisas também. Do pacote novo. De quintal. Acabamento no quintal. E é isso gente. O vídeo tá ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça do like. Do valeu. E de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Tchau. 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 Tchau.